Hoje eu estou aqui na nova entrada das três praias. Vou mostrar para vocês a passarela que foi criada para poder os pedestres chegarem pelas três praias por um novo caminho. Essa aqui é a entrada de um novo condomínio, que eles estão fazendo aqui. Nessa área aqui tem estacionamento, onde você pode estacionar o seu carro. Essa trilha aqui tem mais ou menos um quilômetro. São quase meia hora de trilha. Essa trilha é ecológica. As informações, quase acertei. Bom dia. Proibido moto. 1.200 metros, até chegar na primeira das três praias aqui em Guarapari. Cercado de muito verde e muitas passarelas como essa daqui. Um banco para sentar. Um banco para sentar. Um banco para sentar. Um banco para sentar. Olha essa ponte suspensa. Olha essa ponte. 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 Poderiam ser cerejeiras, né? Aí já estou pedindo demais. Já pari. Olha essa ponte. 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 Vamos lá. Aqui é o camping do Adventista. Vamos lá. Vamos lá. Depois de 15 minutos de caminhada, cheguei. Os últimos 200 metros. Essa belíssima passarela que leva até as três praias aqui em Guarapari. O sol resolveu aparecer pra ajudar um pouco. Deu ar da graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15 minutos de caminhada. Esse vídeo não teve, ou não vou colocar aceleração nele, então não vou adiantar. 1.200 metros em quilômetro e duzentos. 15 minutos. 15 minutos. Tem dois caminhos. Assim que você sair da passarela, você pode descer por ali pelo calçamento ou você pode vir por aqui também. Eu gosto desse lado aqui das três praias porque aqui eu consigo ter uma visão melhor do alto da praia. Maravilha. 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 Estas três praias aqui não tem banheiro, infraestrutura zero comércio com água de coca aqui e outra ali. Um cachorro quente. E olhe lá ainda Meio selvagem essa praia aqui Estou fazendo esse vídeo no inverno de 2023 Está frio no Espírito Santo Mesmo assim, tem bastante gente na praia Essa é a primeira das três praias A segunda praia a entrada é por aqui Essa pedra aqui Você pode caminhar por essa pedra também Essa é a segunda das três praias Praia do Meio A segunda praia 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 Essa água costuma ser bem azulzinha Transparente Só que como choveu